Música Olá senhoras e senhores, meus queridos amigos e amigas, sejam mais uma vez todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Portal do INSS o seu canal de notícias oficial Acabaram de sair três novas informações maravilhosas para todos os aposentados e pensionistas do INSS O governo federal divulgou na tarde dessa quarta-feira nova linha de crédito que irá atender mais de 100 milhões de pessoas Além disso, o INSS divulgou o novo benefício com valores de R$ 250 para alguns grupos dessegurados Notícias maravilhosas, então já chega deixando a sua curtida nesse vídeo e comentando aí embaixo de onde você está nos assistindo Vamos conversando aí nos comentários também, qualquer dúvida que você tiver referente ao seu benefício ou referente às notícias que foram passadas no vídeo de hoje Também já deixa registrado aí nos comentários que eu vou estar ajudando vocês Quero mandar um abraço a você nosso inscrito que novamente está aqui conosco nesse final de quarta-feira Muito obrigado pela sua companhia e preste muita atenção nesse vídeo Notícias muito importantes, novos pagamentos sendo liberados Linhas de créditos para ajudar você que está em necessidade e precisa de um dinheiro para sair das dívidas Notícias muito, muito importantes mesmo, pessoal Então não saia do vídeo que você pode estar sendo beneficiado também com esse novo benefício que o INSS vai liberar para alguns grupos dessegurados, ok? Já compartilha esse vídeo com todos os seus familiares e amigos, com todas as pessoas que você conhece que recebem benefícios do governo Aqui a gente fala sobre INSS, auxílio-acidente, auxílio-doença, auxílio-emergencial, BPC-LOAS e entre outros diversos benefícios que o governo disponibiliza para vocês Então sintam-se à vontade e sejam todos muito bem-vindos aqui no canal Portal do INSS Um abraço aí para vocês que estão comentando, um abraço para o Carlos Santos, para a Rosana Gonçalves, a Regina Márcia da cidade de Frana, lá em São Paulo, aposentada Um abraço para a Virgínia Machado, que está sempre ligada aí no canal, lá do Rio de Janeiro Está dizendo aí que recebe pensão por morte, um grande abraço para todos vocês que estão nos assistindo Já vai compartilhando esse vídeo, pessoal, e vamos passar para as informações Só antes eu gostaria de convidar você que chegou agora no canal Considere se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma notícia, ok? Novo auxílio com valor de R$ 250 pode ser liberado, confira Mas antes eu quero passar uma outra notícia para você Que precisa de empréstimos, que precisa sair das dívidas A Caixa Federal anunciou o lançamento de linha de crédito para atender 100 milhões de pessoas O presidente da Caixa, Pedro Guimarães, anunciou no último dia 31 de agosto O lançamento de uma nova linha de crédito para atender mais de 100 milhões de brasileiros, pessoal Olha só que notícia maravilhosa Chamada por ele de maior operação de crédito da história do Brasil e revolução no mercado financeiro A novidade deverá ser oficializada pelo presidente da República, Jair Bolsonaro Dentro de duas ou três semanas, afirmou aí o dirigente da Caixa, Pedro Guimarães Então já comenta bastante aí, pessoal, se você aprova essa nova linha de crédito Se você precisa, uma grande ajuda para as famílias que precisam sair das dívidas Agora poderão pegar essa linha de crédito aí, chamada como a maior operação de crédito da história do Brasil Foi anunciada pelo presidente da Caixa na última terça-feira, dia 31 de agosto E agora basta apenas o presidente da República, Jair Bolsonaro, aprovar essa medida que ajudará mais de 100 milhões de brasileiros Agora para o pessoal que recebe o salário do INSS Hoje, dia 1º de setembro, poderão fazer os saques dos seus salários referente ao mês de agosto Para aqueles segurados que recebem até no máximo um salário mínimo e com o NIS final número 6 E também para aqueles segurados que recebem acima de um salário mínimo com o NIS final 1 e 6 Hoje começam as remessas para os segurados que recebem acima de um salário mínimo Para aqueles que recebem até um salário mínimo, os pagamentos começaram já no dia 25 de agosto E se estenderão até o dia 8 de setembro Então esses grupos do INSS poderão ir até a agência bancária mais próxima hoje Quarta-feira, dia 1º de setembro, fazer o saque do seu salário Para conferir se já caiu na conta tudo certinho Basta você abrir o aplicativo no celular Meu INSS E ir até o extrato ver se foi depositado o seu salário Caso contrário, entre em contato pelo fone 135 Para falar diretamente com o teleatendimento do INSS Agora uma excelente notícia para vocês, meus queridos Novo auxílio com valor de R$ 250,00 pode ser liberado Confira! De acordo com informações, o novo programa vai atender mães de crianças que tenham entre 0 e 6 anos de idade Pessoal, por que eu digo que é importante você comentar de onde você assiste o vídeo? Porque muitas vezes o INSS libera benefícios locais Como é o caso desse novo auxílio que poderá estar sendo liberado nos próximos dias Lá no estado de Goiás O governo do estado de Goiás anunciou recentemente os detalhes do seu mais novo auxílio emergencial estadual De acordo com informações, o novo programa vai atender mães de crianças que tenham entre 0 e 6 anos de idade Elas receberão algo em torno de R$ 250,00 por mês Desde que cumpram uma série de exigências Cerca de 10 mil mães já começarão a receber esse auxílio agora no mês de setembro E o melhor de tudo, pessoal, é que esse auxílio é por tempo indeterminado Não tem prazo para acabar, ok? As exigências desse novo benefício São que essas mães precisam estar em situação de vulnerabilidade financeira Cadastro ativo no Cardiúnico E também é preciso que os filhos dessas mães estejam matriculados em escolas do estado do Goiás Além disso, a última exigência que o governo pede para poder fazer a liberação desse auxílio É que a carteira de vacinação do filho ou da filha esteja em dia Então já cheque a carteira de vacinação do seu filho Cadastro no Cardiúnico Deixe em dia essas exigências para você conseguir receber esse auxílio Que será distribuído todos os meses R$ 250,00 para essas mães então Notícias muito boas no vídeo de hoje Eu espero que você tenha gostado Agradeço muito a sua companhia E te espero amanhã às 8 horas da manhã para mais um Boletim Informativo Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui Um grande abraço para todos vocês E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo